O que é o microfone? Muita gente cola no canal e pergunta, japa qual que é o melhor herói, pego esse, pego aquele, bom, dá pra ver que o pessoal não conhece muito esse site aqui, o hsreplay.net, muitas pessoas conhecem esse site pra ver o tier da arena, pra ver o método padrão, mas ele também tem histórico dos campos de batalha e as estatísticas são bem interessantes. A gente deu uma filtrada aqui só pra mostrar o top 1%, que é o pessoal que é 12 mil mais, e não vão pegar o histórico dos últimos 7 dias, vão pegar o histórico a partir do último patch que aconteceu no dia 6, né? Então, a gente tá no segundo dia aí do patch novo, então a gente só tem uma margem de 18 mil partidas, tanto que se você colocar nos últimos 7 dias, você vê que tem 92 mil partidas, né? A rainha fubazão disparou em primeiro lugar. Quem acompanha esse site já há algum tempo, os campos de batalha, sabe que os heróis top tier geralmente tem uma colocação média de quarto lugar, assim como a Maeve sempre ficou, mas parece que a rainha lumbafuba de repente disparou e tá ficando numa colocação de 3,36 média. Aconselho quem quer melhorar o desempenho no BG, olhar sempre esse site, o poder heróico que antigamente concedia 2 de ataque e nada de HP pro Lakaio e agora dá 1 de HP fez uma diferença enorme. A build da rainha fubazão não tem segredo, é menagerie, é uma estratégia que consiste em diferentes tipos de Lakaio, por causa do nome da caneca, a caneca do viveiro, que em inglês é menagerie. 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 Um detalhe que deve se prestar muita atenção. Menagerie. E em que consiste essa build menagerie? Logicamente você vai ter que tentar pegar uma presa-luz. A presa-luz agora sofreu um buff, não tá mais aqui como tá escrito aqui, mais 2, mais 1, agora tá mais 2, mais 2, igual antigamente, antigamente sempre foi assim. Mas o poder heróico da rainha fubazão dá mais 2, mais 1 também, uma vez por turno. Então logicamente você vai tentar pegar uma hydra, amálgama se conseguir no futuro ok, mas você vai ter que pegar, por exemplo, um ciclone se tiver elemental, tentar pegar um dragão bronze. Se tiver mecanoide, você tenta pegar um mecanoide com divine shield também, mas mecanoide, o bom dele é que como existe aquele azucrination que dá o taunt divine shield pra qualquer mecanoide, tem que prestar muita atenção no começo do jogo. Porque no começo do jogo, se aparecer que não tem mecanoide, não tem dragão, já fica um pouco mais complicado, porque você vai ter menos possibilidades de colocar lacaios com escudo divino pra você dar esse buff. Isso não significa que a lumba fuba fica inútil, não. Mas ela fica bem mais fraca, né? Claro que a melhor das hipóteses é não ter demônio e não ter murlock, porque são dois tipos de lacaios que não existe escudo divino. Então, como se joga com ela, Japa? No começo, todo mundo compra um lacaios, claro, né? Você vai comprar o melhor lacaios de qualquer tipagem. No turno 2, você vai fazer como se fosse o Rafan, você não vai upar. Você vai comprar o segundo lacaios, logicamente, de uma tipagem diferente e usar o poder heróico. O turno 3 já é um pouco mais delicado. As pessoas, às vezes, preferem upar, outras preferem comprar mais um lacaios, tirum, e pra poder usar o poder heróico mais uma vez. Isso é situacional. Você tem que ver a sua board, como é que tá. Na minha opinião, eu prefiro que se você puder comprar outro lacaios de outra tipagem e poder usar o poder heróico, seria melhor. Então, você vai upar depois só no turno 4, assim como 90% das pessoas fazem isso. Daí, já no turno 5, você já upa de novo, já usar o poder heróico novamente, e aí você vai tá no tier 3. O tier 3 é muito crucial. Você ficar nesse tier 3 no turno 6, às vezes até no turno 7. Não, só no turno 6. Porque no tier 3 você tem Desviatron, você tem o Guardião de Bronze, e você tem o Ciclone. Se você conseguir um dele, tá ótimo. Se você conseguir dois dele, tá ótimo. Se você conseguir os três, uau. Enfim, não tem muito segredo, né? É muito direta a estratégia. É você ficar usando Hero Power toda vez que você puder. E, lógico, fazer as trocas devidas conforme você for pegando o lacaio ideal. Por exemplo, se você comprou uma Hiena no turno 1 e você tá dando aquele poder heróico, não tenha dó quando você achar a Hidra. Você encontrou uma Hidra, coloca a Hidra, joga fora a outra fera pra você não desperdiçar o poder heróico na Hiena. E o quanto antes você fizer isso, melhor. Claro, se você não achou uma Hidra até o turno 9, 10, 11, 12, 13, aí depende de você achar o que é melhor pra sua board ou não. Porque uma coisa é você falar, nossa, achei a Hidra já, mas você vai morrer no próximo turno se você tá com pouco HP, se você vai diminuir a força da sua board pro próximo turno e isso comprometer o resto do jogo. Então, são essas decisões muito importantes pra você tomar no momento. Muitas vezes eu falo em live, olha, eu já tô fazendo aqui minha board pra ficar top 4, tentar top 4, porque você já desistiu por causa de um RNG ruim, ou uma estratégia ruim que você fez, mas você fala, bom, eu não vou mais mexer nessa board, por exemplo, né? Então, essa decisão cabe a cada um, a cada momento. Mas, enfim, cara, aproveitem o jogo aí. A gente não ficou em primeiro com o Lumbafuma, porque jogamos uma vez só com ela até agora. Mas é uma boa partida pra vocês terem ideia como é que funciona. E, claro, boa sorte pra quem for jogar de Lumbafuma de conseguir pegar a presa-luz, porque a presa-luz é crucial. Valeu, gente? Espero que vocês curtam esse vídeo aí. Eu vou fazer mais vídeos desse com outros heróis. O próximo vídeo vai ser Galakrond, que também disparou. Era o pior herói, tava em último lugar. De repente, custando zero, partiu pra segundo lugar. Mas, enfim, muito obrigado aí, galera. Valeu pela presença sempre na live. Sempre que der, cola lá. Deixa aí nos comentários o que você quer ver no canal, se você tá curtindo ou não. Agradeço. Muito obrigado pela força aí. Curtam aí a partida de Lumbafuma que a gente fez ontem, valeu? Academia e a pandemia no mundo. Cara, a academia que eu fazia, ela fechou. Mas não fechou por causa de umas tretas, tá ligado? O dono é mó rico, ele tem uma parte de academia. Aí transferiu todo mundo. Transferiu todo mundo pra uma outra academia do shopping da cidade. Que é, tipo, uma das mais caras, tá ligado? Mano, falaram que... Sabe como é que liberaram a flexibilização? Pode 150 pessoas por vez. É uma academia grande, mas, cara... E falaram que você não consegue nem ter horário. Que tá lotando sempre. 150 por vez, cara. Por hora. E falaram que tá lotando. Falei, nem fudendo que eu vou nessa porra. 12K hoje já... Ah, Geraldinho. Meu sonho, mas não sei se vai dar, não. A gente fica em primeiro, fica em oitavo, fica em primeiro, fica em oitavo, fica em sétimo, fica em segundo. Ah, foda. Aí minha irmã foi pra uma outra academia que não é tão longe daqui. Mas, né, por ser mais longe assim, tem que ir de carro. Ele fica num tênis clube da cidade, então... Ela falou que tá bem mais firmeza. Aí eu tô pensando. Se eu vou lá também, o preço é bom. Ela falou que é 100 reais por mês. Mas, assim... Lógico, tem academia de 5, 60, 50, mas todas estão lotadas. Eu tô pensando em lá, mano. 100zão por mês. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Eu tô precisando voltar a treinar. Como diz o Anobiel... Restou o frango. Tá treinando, Anobiel? Tá indo pra academia, é? Tá boladinho? Tá bombadinho? Você manja das coisas. Danado. Hum... Será que eu vou conseguir... Melhor eu travar, né, cara? Vai que não aparece. Vai que repete tipagem, né, cara? Vamos pegar essa elemental mesmo. Já pensou? Repete a tipagem, cara? Que lixo. Não consigo pegar... Um demônio. Eu queria o 2x4 taunt, né, mas... Eu tomo umas bronca, mas segue a vida. Bom trabalho. Live na academia. Isso é louco, cara. Mas mesmo máscara, cara. Não dá, mano. Cara, é pessoas transpirando pra porra. Uma pessoa infectada, mano. Vai infectar todo mundo que tá na academia, cara. Eu acho errado pra caralho. Eu vou upar, né? Vinte mil. Vinte mil, viacô. Ah, mesmo com máscara, Nobel. Mesmo com máscara. É errado, mano. Vinte mil, viacô. Ah, mesmo com máscara, cara. Uma pessoa tá transpirando tanto, cara. E tá ofegante tanto. Que, mano, vai transmitir. Se uma pessoa tá contaminada dentro da academia, filho. Vai passar pro maluco. Tem como. Vai passar pra alguém, com certeza. Bom, vamos tentar pegar as peças chaves agora, né? Que é um dragão, tier 3 bom. Elemental, tier 3 bom. Se já é um risco gigante você tá em um lugar com bastante gente. Tipo um shopping center, assim, sei lá. Centro da cidade. Uma academia é muito pior. O pessoal tá, mano, respirando mais vezes. Tá soltando ar mais vezes. Ah, não, é. Aí você mora sozinho também, né, Nobel. Aí é tranquilo. Se você for infectado, você se fode sozinho, né? Isso é beleza, né? Eu não, mano. Um cagaço da porra, mano. Coitado dos meus pais, velho. Tá ligado? 70 anos de idade, 65 anos de idade. Eu venho, pego o corona na rua, mano. Nem fudendo. Se eles querem sair e fazer os rolê deles, né? A gente xinga, mas eles vão. Seus lacaios realmente carregaram mais. Eu não quero contaminar os velho, não. Coitado. Melhor recrutar enquanto pode. Eu vou roletar, cara. Eu não vou catar essa porra, não. Contrate um desses recrutas aí. Sete, mano. Isso. Apareceu. Na última. Ah, eu esqueci. Eu tenho uma anomalia. Que dor. Esse elemental fodeu esse. Ai, que droga. Todo mundo quer te pegar. Cuidado. Hoje tinha uma pessoa com suspeita de corona no trabalho. Ai, todo mundo usando máscara e tenso. Mas o cara fez o teste e deu negativo. Ai, relaxou. Puta, é foda. Não, é aquele lance, né, cara. Tipo, as pessoas podem dar bronca. Falar o que for. Tipo, o coronavírus e... E o que cada um acha. Opinião, etc. Mas é tudo bom senso, né, cara. Tipo, lógico, né. Evitar as coisas. Sair, etc. Tudo mais. Assim, igual a Nobel. Nobel tá nos Estados Unidos que bate recorde de corona, cara. Mas... Mas, porra. Demora sozinho e tudo, não sei o que. Se ele infectar, ele também não vai sair na rua e meter no louco, né. Então, tipo, deixa o cara, né. Mas é foda. Cem mil infectados ontem. Estados Unidos tá foda, mano. Todo mundo quer te pegar. Cuidado. Não sei o que é. Eu tenho que ter ele de imbecil e desinfecção de coronavírus. Um dano e o que é. Eu tenho que ter enfim. Não sei o que é. Não sei o que é. Em ninguém nem que não... É o que é isso. Não sei o que é. Não sei o que é. Você é gay, você é gay A votação tá uma maluquice, né, cara? Todo mundo tá achando que dava Trump Uuuuh Hum, dragão, dragão, dragão Elemental e Beastie, droga E acenou aqui, você Talvez eles precisem de uma lição com a rosa Você é gay, você é gay, você é gay Nossa, americano é muito patriota, cara Eu lembro quando eu fazia essas piadas jogando Diablo 3, assim Tipo, os caras pegavam muito, 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 muito mal, cara Os caras vinha zoando 7x1, Brasil, não sei o que, tipo, nas call, né Aí do nada, os caras ficavam Eu sei, por qualquer coisa, tá ligado? Os caras são muito patriota, velho Aí eu zoava Você é gay, você é gay Nossa, os malucos viravam um monstro, cara Tipo, perdi a amizade na hora, assim, velho Fala, Robevara Eu procuro não trazer o debate político na live, Robevara Isso não é saudável pra live, não é saudável Não é o local apropriado, né Por mais que eu tenha formação em relações internacionais E eu estudei muito política Aqui não é o local pra isso Então, desculpa, mas eu evito E aí A bandeira é o que tem todo lugar, né, nobial É, hein Bizarro os Estados Unidos, né, cara É bandeira em todo lugar O que tem que fazer? O que tem que fazer? A sua cidade tem duas facções de gangues As com máscara e os sem máscara Mas passado pra esse só teve nove infectados aqui, já pagou E aí é bom para você, uai. Aí é bom. Pô, eu quero o dragãozinho, o dragão do bom, cara. O jogo não me dá o dragão do bom? Talvez eles precisem de uma lição dolorosa. Ah, ganho dois de ataque extra. Tá faltando aqui. Demônio. Meccanod não tem. Nem demônio. Tá faltando... Eu tenho Elemental, Fera, Murloc, Pirata. Eu tenho cinco que tem, né? Aqui eu preciso trocar os cinco, porque eu quero um dragão melhor. Foda que não tem Meccanod, né, cara? Meccanod é o Divine Shield bonito. Você pretende ser cidadão americano ou Nobel? Você pretende... Tirar um Green Card? Vamos ver você de novo. Como estão as coisas? Essa seria a minha escolha também. Ah, eu vou jogar esse dragão fora, mano. Ah, eu não vou fazer isso só por causa do assistente arcana. Talvez eles precisem de uma lição dolorosa. Que lindo, cara. Só falta o dragão... O dragão mestre, cara. Só falta o dragão mestre. Só falta o dragão melhor, cara. Nossa, mano. Eu ia pro Tier 5 pra caçar presa à luz, já tá aí, já. Dá um Poison pro caçador. Só que não é prioridade, mas... Ah, pirata melhor. Não existe pirata melhor. Só o pirata taunt que, né, na hora já era. Esse pirata tá ótimo. Inclusive, se ele ficasse na frente assim, ele tira até um Divine Shield batendo. Tô buscando dois, um Divine Shield, cara. Quanto mais Divine Shield ganha o buff, melhor. Não sei se pretendo, Japa. Já tenho três nacionalidades, passaportes. Não sei se posso... Uma quarta. Acho que não tem limite. Limite ao céu, Anubião. Morreu. Morreu. Meu Green Card deve chegar ano que vem, mas isso não me tá no cidadão. Vira residente permanente. É, é verdade. Residente permanente, né? Mas, cara, nacionalidade. Pegar nacionalidade americana é quase impossível, mano. Deu pra entender porque eu tô fazendo isso, né? Ah, foda que eu não botei espaço. Deu pra jogar Toxipina nem o Elemental vendido. Esse buff que eu tô dando... Não é melhor aqui, cara? Ciclonão? Acho que eu vou dar o buff no Ciclonão, cara. A Hydra, Mega Hydra, vai perder pra qualquer Taunt Divine Shield lá na frente. Poison. Vou dar o buff aqui, cara. Aí depois eu volto pra lá. Aí a Fubalumba era um lixo. Adicionaram um de vida e virou um OP. Virou super OP. Tá T-1 absoluto, Anubi. Ah, bizarramente, T-1 absoluto. Ele tá, tipo... Enquanto a média dos heróis T-1 era ficar em quarto lugar, ela fica 3.42, cara. Nossa, perdi por um ataque. Uh! 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 Ah, ai, ai. Qual que eu falo pra frente? Porra, cara. Deixou que a presa a luz fora, mano. Só os jogadores. Ah! Ah, só segurar mais um pouco assim. Precisa jogar agora esses dois. Olha o poder herói da Fubalumba. Agora, qual o poder heróico? Mais dois, mais um. Pra cada tipo de lacaio. Ela é a presa-luz antiga. Antes dava só dois de ataque. Aí dois de ataque era foda. Porque os bagulho ficavam, por exemplo, 25-4. Ficava 26-1, tá ligado? 33. Não tinha HP. Vou pegar o Senescau fora, será? Não sei se esse cara sabe, mas... O Murloc não vai voltar com o Poison. O Murloc não vai voltar com o Poison. Nossa! 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 O cara ganhou o Poison errado. Pirata O cara deu poison errado no Hero Power Eu quero rock Boa escolha Eu presenciei o verdadeiro filho dos tempos Vamos ser bom em O que acenou pra mim e você? Acho que vai fazer um estrago Que destapos 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 Tchau, tchau. Tô gostando da direção que você tá tomando. Assim um intercalo, um dano alto, um lixo, um divine shield e um dano alto. Tchau, tchau. 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 Não tem Poison que salva Olha, mano, meu recorde 11.600, cara Tamo chegando, tamo chegando Mas 500 pontos, nós é top 200, hein Eita porra Fase letal do mundo Ah, não, mas é, Fubalumba é isso, cara É você botar o Divine Shield lá O máximo que for Divine Shield Da Hero Power Até o Q10 chega Botar uma presa à luz e E top 2, top 3, né Tanto que se você olhar o gráfico da Rainha Fubalumba Ela fica muito em Segundo e terceiro, ela fica bem pouco Em primeiro, né Então, é Ou Tanto que se você accessible